Nesse ano, Copa do Brasil é só. Direção colorada com alguns dirigentes, comissão técnico. Posicionamento, saída de bola, um momento de pressão no adversário. Bola longa do goleiro. Vandes. Custos. Buscando o ataque à frente, Borré fez o passe. Três minutos iniciais. Ele já viu a bola pelo lado esquerdo, fez a proteção. Perde a bola para o Thiago Maia, ex-companheiro de Flamengo, né? A gente começa a ler o jogo, entender... Primeiro, passeando, jogando um pouco mais aberto pela direita. E o Jean-Lucas um pouco... Segue aí. Olha a pressão em cima do Rizende. Tem a opção do Ares na direita, o Borré chegou mordendo por trás. O Fernando está em todas ali, né? Impressionante. E agora a resposta com o Borré na disputa com o Canu. Borré fez o passe. Vai partir para dentro. O cruzamento de desfile da batida. Marcos Felipe! Marcos Felipe para fazer a defesa. Primeiro tentava o Luca. Depois o Borré. Os dois hoje... Bola do Thiago Maia, longa, à frente, para o ataque, acelerar de novo com opções de Luca e Borré. Cuesta. Com o desfile do Cuesta aí. Baixa agora o app do Premier. Tassiano, essa bola ficou meio torta ali para o Tassiano. O Inter recupera. Banda em antecipação do Tassiano, mas a sobra do Wanderson. Já colocando para o Borré. Por dentro. Inverte o lado. Bustos recebe. Para, segura. Cruzou. Bola cruzada lá para dentro da área. Atravessa todo mundo. Olha, não dá para dormir não. O Borré chegou primeiro, hein? É titular dessa equipe do Bahia, né? Mas hoje foi uma opção de ficar fora. E no Inter, troca um pouquinho. Agora o Maurício, que estava jogando aberto aqui. Vem o Wanderson. Vem o Inter. Soa a bola. Lado esquerdo. Cruzamento rasteirinho. Aí o Bustos. Cruzou lá para dentro da área, buscando o Borré. De cabeça para fora. De novo o Bustos aparecendo, tentando acionar o Borré. 30 anos. Em 94. Não é hoje, né? De lá para cá foram 26 jogos. Nunca mais teve 0 a 0, né? E que não seja hoje. Porque vem o Borré. Vem o Inter. Cruzamento. Olha o Rezende. Pressionado. Boa roubada de bola. Wanderson vai ficar caralho. Ah, tá. Amarelo para o Lúcio Gonzalez. Aqui, auxiliar técnico do Cudeta. Essa bola perigosa errada. Maurício recupera. Grande chance para o Inter. Borré. A batida de lá. Difícil ali, hein? Hoje, mais tarde, tem São Paulo e Fortaleza. E tem também Fluminense e Red Bull Bragantino. Morumbi. A cobrança vem de pé direito. Buscando a segunda. Trave de cabeça. Passa a morrer. Para fora. Aquele uh do torcedor. Passou perto de novo. Essa câmera na Bahia. Colocou no meio. Acionou. Lado esquerdo. Biel. A batida para o gol. Biel. Gol. O bustos foi dar. Opa. Olha essa batida para o gol no fundo. Olha o empate. Gol. Gol. Do Inter dentro da área. Vai levando o fundo sozinho. Invadiu a área. Cruzou. 50 e poucos estrangeiros. Agora são mais de 100. Lado direito com o Borré. Tem o Alário lá na frente como opção. É alto o Alário. Borré. Vem um cruzamento. Escanteio já cobrado. Segunda. Trave de cabeça. Física, mas aliada à qualidade. Eu acho que ele é um jogador importante que, na minha opinião, o Kivanderson acabaram saindo vaiados. Porque tem muito. Com a camisa do Internacional. Dois para o Inter. Um para o Bahia. Hoje, Fernando Vitão buscando o ataque com o Alário. Com o Borré. Devolveu para o Alário. Cara a cara. Toninha entre Borré e Alário. Olha aí. O momento que o jogador do Inter realmente estava mais à frente. Posição de empregador. Além do poder pensar e ter variações e tudo mais. Olha essa falta. Está pedindo a bola ao árbitro. Vim de papo no Beira-Rio. Acaba o jogo. Dois para o Internacional. Um para o Bahia. A história.